Oh, 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 oh Eu tava esperando como aconteceu, olho pro céu, vejo algo a passar Não posso explicar o que eu senti e a memória não pude apagar Depois de chorar tanto, eu pude ver que ser mais forte é tudo o que eu sonhei Vou procurar coragem pra conquistar o meu caminho sem fracassar Mesmo que a história nos guarde algo cruel Já não há como mudar o destino que está escrito no céu Só quero um tempo que eu possa respirar E nada mais importa, o tempo vai mostrar quem eu sou Ouço uma voz que eu colarei minha mente E eu não posso ligar que me faz bem Sem chorar pra dor e sem querer também Estou com um dia, tristeza, te encontrar sempre Seguir, estaria sempre aqui Ouço uma canção que o era vai lhe tornar A história vai seguir e eu continuarei Quando o sinal te faz Eu nunca pude proteger você Por sempre foi bem mais forte que eu E mesmo sendo assim tão forte Eu sei que sempre foi importante pra mim E desde aquele dia eu pude ver que a minha vida eu seguiria Eu sei que você pode até rir, pois sabe que eu não sei ficar só E mesmo assim eu me sinto incapaz de respirar E dentro da minha mente sei tudo está tão distante e confuso pra mim Até esqueço dos meus medos e de tudo que passei Só pressa por perto de você Sentir seu coração Vejo o sol brilhando e quero ser Vejo o sol brilhando E o sol de continue Se deixar um cartaz, mas ter ú intens, Todas as vezes eu consegui me fricar em meu primeiro Então, em suas palavras, eles já podem me fazer Lembrar de que passei muito e me esqueci A minha alma, clã no cima e a esses coros 존 do sonho, escut Oh, oh, oh... Eu ouço uma voz que covo, em minha mente, E não posso ligar que o céu está, Sem chorar pra não geseira, Outra vez. Lembra do dia, a tristeza que contam, Eles e de estar receberem aqui, Eu ouço uma canção que o universo vai me tornar, A história vai seguir e eu continuarei levando um fiel de paz Minha vida sei que irá estar com você escrevendo uma história de paz